E aí galera, Hayashi aqui. Hoje é um vídeo que muitos de vocês esperavam, porque muitos deixaram nos comentários pedindo para que eu testasse esse produto. E ele é o microfone BM800. Ele é um microfone considerado de entrada, mas que tem uma qualidade de gravação muito boa, com algumas ressalvas. Eu não vou ficar falando especificações, porque eu quero realmente mostrar esse microfone em ação. Mas antes, vamos para o que vem na caixa. Além do próprio microfone, a gente recebe uma espuma acústica, uma aranha de plástico, que você vai usar para colocar o BM800 em um suporte. E a gente recebe também um cabo XLR para P2, que você vai usar para conectar o microfone no seu PC, seja desktop, seja laptop. Mas eu não peguei só esse kit básico. Eu peguei também alguns acessórios para completarem um pouco mais a minha experiência com o BM800. E o primeiro desses acessórios é o mais óbvio, que é um braço articulado, porque sem ele eu não tenho aonde colocar o BM800. Com isso aqui, eu prendo ele na minha mesa e coloco o BM800 aqui nessa ponta, e aí fica muito fácil usar e parar de usar o microfone. Quando eu quero, eu estico. Quando eu não quero, eu chego, volto e guardo. É muito bom. Isso aqui traz uma facilidade muito grande. E o segundo acessório é um cabo XLR para XLR. Para usar o BM800, ao invés de conectado diretamente no computador, conectado na interface, para ver se dá alguma diferença na qualidade de som. E um spoiler é que dá muita diferença. O áudio de todas as próximas cenas vai ser gravado pelo BM800, começando pelo PC e seguindo para a interface de som para que vocês consigam notar a diferença. E eu peguei também um pop filter para evitar que tenha aqueles estalos na gravação, principalmente quando eu falo as letras P e as letras T. E o pop filter é a coisa mais simples do mundo, que é nada mais nada menos que um pedaço de tecido. Essa é a qualidade de som e volume que vocês podem esperar do BM800, logo que vocês conectam ele no seu PC. Para gravar essa cena, eu aumentei a sensibilidade em 10 decibéis. Se eu quiser ficar mais distante do microfone, eu tenho que aumentar mais ainda. E o próximo passo do Windows é 20 decibéis. Só que tem um grande problema. Sempre que você aumenta a sensibilidade, você aumenta também o ruído externo. Se com 10 já tem esse nível de ruído, imagina com 20. Este som está totalmente sem tratamento. É o som que vocês podem esperar quando vocês pegam o BM800, conectam no seu computador e aumenta um pouco a sensibilidade. Só que se vocês tiverem qualquer software de áudio, vocês vão ter alguma ferramenta para diminuir esse ruído externo. E é o que eu vou fazer agora. Eu ativei a ferramenta de noiser e diminuiu bastante o ruído externo. Só que ela gera dois problemas. O primeiro é basicamente desprezível, porque ela diminuiu um pouquinho o volume. Só que ela também modifica o tom da minha voz. O meu tom fica um pouco menos natural. E mesmo o som tendo ficado muito melhor agora, esse som nem se compara com a qualidade quando esse microfone está conectado na interface. E agora sim com o BM800 conectado na interface de áudio. Eu estou até um pouco mais distante dele e falando num tom de voz um pouco mais suave, o que é muito mais confortável. Eu acho que realmente o diferencial para usar esse microfone é ter uma interface de áudio, porque o som fica muito mais claro e num volume muito melhor. Se eu precisar ficar mais distante, é só aumentar um pouquinho o volume ali na interface que o som continua muito claro e eu consigo ficar mais distante. Isso daqui em uma situação de podcast é muito bom, porque me garante um pouco mais de movimento. E também para jogos eu acho muito bom, porque eu consigo deixar o microfone um pouco mais distante e eu fico mais confortável. E não se preocupem que vai ter sim o review da interface. Ela é a UMC22 da Behringer, mas por enquanto vamos para os últimos dois testes de som. O primeiro é no jogo, que aí vai ter um som de fundo muito mais alto. E o segundo teste é na música. Então galera, comecei aqui uma partida de Fortnite para mostrar para vocês a performance do BM800 em jogos. Eu escolhi o Fortnite porque é um jogo que tem muitos efeitos sonoros. Aí é bom para saber se durante o jogo a minha voz vai continuar sendo o aspecto principal ou se ela vai ser dominada pelos efeitos sonoros. Eu acho que até agora vocês já conseguiram perceber. Então vamos para o último aspecto, o último teste do vídeo, que vai ser o teste musical. E para isso eu chamei a minha mozona e o meu amigo Carlos para mostrar para vocês que não precisa ter talento quando a gente tem amor. Ela tem um sorriso que parece que me lembra. Me lembra de lembranças de idade. Lembra de lembranças de idade. Onde tudo estava fresco como o céu azul azul. Agora e então, quando eu vejo a face, ela me leva para o lugar especial. E se olhar for too long, eu provavelmente vou partir e citar e chorar. Oh, 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 sweet chile of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Então agora que a gente já terminou todos os testes vocês podem tirar as suas conclusões sobre a qualidade de som do BM800 eu gostei bastante, mas só quando eu conecto ele na interface de áudio, quando eu conecto diretamente no meu PC, eu achei o som realmente muito fraco, ou ele é muito baixo ou ele tem muito ruído e de qualquer um desses dois jeitos não é agradável, e agora rapidinho antes de terminar o vídeo, eu queria focar um pouco nesses acessórios que eu peguei pra usar junto com o BM800, começando pelo Pop Filter, que é um produto que no começo eu não conseguia ajustar certinho a poção, mas quando eu conseguir, ele ficou, é um produto que na verdade eu nem sei se eu preciso mas se precisar, ele está aqui pra proteger, o braço articulado, é um produto que não me passa muita confiança, justamente pela conexão entre o braço e o próprio apoio dele o apoio dele se fixa na sua mesa por pressão, então se você tiver uma mesa de vidro igual eu, eu recomendo que você coloque um caos o braço em si se encaixa nesse apoio só que esse encaixe não é muito fixo o braço fica sambando um pouco nele e parece sempre que ele vai cair mas ele nunca cai ele tem um comprimento que eu achei muito bom eu acho que vai atender a todos vocês e o movimento dele é muito satisfatório e muito suave se você quiser usar ele, você puxa se você cansar, você simplesmente chega e guarda ele é um movimento muito simples e realmente muito suave e vamos falar do terceiro produto que é o único que realmente me decepcionou que é a aranha de plástico ela estava funcionando super bem eu ia falar muito bem dela só que logo antes desse vídeo eu fui apertar para deixar esse movimento aqui travado e eu acho que eu apertei demais e estourou o plástico dessa conexão o que é realmente muito desagradável deve ser a quinta vez que eu aperto isso daqui e ele já quebrou então se vocês pegaram o BM800 tomei muito cuidado com essa aranha de plástico eles até vendem a aranha de metal só que eu não sei se faz muito sentido comprar porque a aranha começa nos 80 reais eu acho e esse microfone você acha no máximo por 200 então se você comprar um acessório de 80 reais para um produto de 200 pode ser uma decisão bem complicada no meu caso como eu gostei muito desse microfone e pretendo usar ele por mais tempo eu acho que pode sim fazer sentido principalmente pelo fato dessa aranha de metal me passar a noção de ter uma flexibilidade maior pelo fato da conexão dela não ser feita para essa pontinha de plástico aqui do braço articulado e sim ser aquela entrada mais grossa que vai se encaixar perfeitamente num tripé para microfone o que é excelente o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like me ajuda muito não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sino de notificações para não perderem nenhum dos meus próximos vídeos se você tiver interesse em comprar o BM800 o link está na descrição junto com os links das minhas redes sociais vejo vocês em um próximo episódio valeu tchau tchau tchau